Show do Tatu Júnior! 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 O Paulinho Hans e também a cantora Nossa Laura, nossa amiga Laura Vem pra cá vocês Porque faltou o cantor E Francisco Cantor não veio, felizmente Mas Ferreirinha, o que você achou dos nossos cantores De hoje, os três? Antônio Júnior, boa tarde Antes de tudo, parabenizar você E logicamente que o representante da gravadora Vai ter trabalho, né? É, realmente A Laura cantou uma música da Cláudia Barroso Uma música lindíssima E canta com a alma Quem canta com a alma Sensibiliza a gente, né? O Paulinho Ramos E o... Paulinho Hans, é Paulinho Hans, é Paulinho Hans Cantou uma música internacional Um clássico Que é complicado, né? E o Serginho cantou uma música Do meu querido Jessé Então, parabenizar os três Todos os três São muito bons E eu vou deixar essa batata quente Para quem de direito, né? Maravilha Ferreirinha Vou falar agora com a apresentadora Lara Schneider O que você achou dos nossos cantores? Boa tarde, Tato Boa tarde a todos Um prazer estar aqui mais uma vez Realmente vai ser uma decisão muito difícil Não quero estar na pele Eu até fiz umas anotações aqui Laura, eu amei o seu timbre de voz A forma como você cantou Tão angelical, né? Tão delicado Eu amei O Paulinho Eu amei o seu look Com esse óculos assim Pleníssimo E uma voz também muito boa Além de cantar uma música internacional, né? Também tem a dificuldade de você cantar um outro idioma E o Serginho Você realmente é show Eu simplesmente amei a sua voz A escolha da música E o seu alcance vocal Parabéns, amei Que maravilha Mas os meus jurados Estão saindo muito bem Parabéns pra vocês Estão lindos, maravilhosos O julgamento de vocês O que é que você achou Esse Parguete Show? Chora, tartaruga Que isso, rapaz Eu não aguento mais andar na rua Rapaz, o povo manda Essa tartaruga chorar Pelo amor de Deus Mas sabe o que é isso, Parguete? Quer dizer que é a propaganda Que você fez Que está fazendo muito sucesso A gente fez uma brincadeira Essa propaganda Já ganhou muito dinheiro Com a propaganda? Oi, Raitaro Entrando dinheiro, Raitaro O que é que você achou Do nosso cantor? Você viu que eu estou até mais arrumado Andando mais bonito Maravilha Porque pra estar ao lado De Laura Schneider Tem que estar bonito Né, Laura? Oi, Sparguete Show O que é que você achou Dos cantores? Olha, conheço todos os três Todos os três já passaram Pelo meu programa O que eu acho bonito Do seu programa é isso Foi um funil Foi afinilando E ficando os melhores Ficou os três melhores E eu acho que Arodo, meu parceiro Você vai ter Dor de cabeça Pra escolher Porque cada um melhor Paulinho, parabéns A Laura Serginho Continue aí Eu sei que vocês são Três grandes profissionais Mas só um leva Então é com você, meu amigo Maravilha Não, a Arodo Arodo é depois Dos dois jurados Porque o Arodo Nogueira Está representando A gravadora Norte Mills No nome do meu amigo Frank José E vamos agora O que é que você achou Enésio Santos Dos nossos cantores? Antes de dar minha nota Que não vai ter nota Vai ser só um elogio Só um elogio Eu quero elogiar Todos os três Os três estão preparados Se eu tivesse que escolher Eu escolheria os três Atenção empresários Estão prontos Os dois que sobraram Tomem conta Mas eu também quero Parabenizar aqui Os nossos maestros Que são muito bons Acompanharam muito bem O Ivanildo E o Paulinho Sem um músico bom Não tem acompanhamento Da interpretação E eu também quero Agradecer também Aqui o nosso amigo Lá da Moda Todo Dia Que está me patrocinando A minha roupa E vai patrocinar O nosso amigo Mestre Dunga Deixa só eu divulgar aqui Com licença Os nossos cantores O produtor musical Que é Ivanildo Senna O telefone dele Quem quiser gravar um CD Ele grava o CD de você Pode ligar para o 988018966 Maestro Ivanildo Senna Muito obrigado a você Vamos conversar com o Carlos Pitta Querido Boa tarde, Carlos Pitta Boa tarde O que você achou Dos nossos artistas hoje? O Carlos Júnior Conheço todos os três Todos os três A Laura, eu sou fã Da voz dela O Serginho, rapaz Fora do comum Esse cara alcança Ele faz milagre Com a voz dele O Paulinho, excelente Três bons cantores Estão preparados Para o mercado Maravilha Bom, família Serencio Como eu já falei Para vocês Que o meu amigo Aroldo Nogueira Está representando A gravadora Norte Music Então ele vai escolher A palavra final É dele Do Aroldo Nogueira E ele vai dizer Quem é o melhor E no mesmo instante Nós iremos Digo nós Porque o cantor Que for escolhido Vai assinar o contrato Aqui Com a Aroldo Nogueira Está aqui o contrato Já na mesa Boa tarde Meu amigo Aroldo Nogueira Comunicador da FM Lá da cidade de Horizonte Representando A gravadora Norte Music Boa tarde, querido Boa tarde Meu amigo Tato Júnior Boa tarde Os amigos da bancada Os jurados Plateia maravilhosa Viu? Tato Júnior Maravilha Situação complicada O Aroldo Rapaz A gravadora Norte Music De repente Botou uma missão Para você Meio difícil E então Porque nós temos aqui Três artistas De melhor qualidade Foi o pessoal Que se apresentou Durante quase um ano Aqui no show O Tato Júnior E hoje chegou a hora De a gente assinar o contrato Para o artista Gravar o seu CD É isso? É verdade É situação Complicadíssima Aqui Mas a gente vai ter Tem que escolher um Escolher um A Laura Três vozes O bom seria Que a gente pudesse Ter essa opção Dos três Mas a gravadora Norte Music Tem que contemplar Um cantor E antes de Eu declinar aqui O nome Do escolhido De hoje Eu gostaria De frisar Que vocês vão ter Além da gravação Do CD Pela Norte Music A Norte Music Também tem uma rede de rádio Hoje a gente está Em mais de onze cidades Região Sul Norte Nordeste Inclusive tem o comunicador Que está aqui Que é o Racine Também que faz parte Um abraço Para o nosso amigo Racine O comunicador E Eu vou ficar Com a voz Da Laura Da Laura Da Laura Beleza Uma voz maravilhosa Como sempre Estão todos prontos Para o mercado Que bom a gente pudesse Levar os três Mas Beleza Temos que fazer uma escolha A oportunidade segue Para os outros artistas Bom Só um minutinho Eu quero agradecer Aqui o Serginho Show Eu quero agradecer Aqui o Serginho Show Agradecer ao Paulinho Hans Vocês são ótimos cantores Eu pensei até que Não vou falar nada Porque eu sou suspeito De falar Mas eu quero dar Um abraço a vocês Deixa eu dar um abraço Aqui a vocês E dizer que o nosso Programa está sempre Às horas de vocês Tá bom Sempre voltem aqui Para cantar O sucesso de vocês Tá bom Vocês querem falar Mais alguma coisa Vocês querem falar Alguma coisa Deixa ele Só Laura Deixa ele agradecer Eu queria só agradecer Aqui da oportunidade Que vocês deram Para a gente Se apresentar E também ter esse espaço Para ser conhecido Mais um pouco Aqui Através do programa E assim Estou de rua Espaguete 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 show Todos Que deu força Beleza gente Muito obrigada Mas eu quero pedir Para você cantar Mais uma música Pode ser a que você quiser Pode ser a que você ganhou Pode ser Combina com o maestro Pois é isso aí Família Cearense Mais um artista Escolhido Por a gravadora Norte Music Vamos cantar Laura Boa sorte Boa sorte Show Toda Puxo Se eu quiser Fumar eu fumo Se eu quiser Fumar eu fumo Se eu quiser Não me interessa A ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me de fama Viveu na lama também E hoje Não me interessa Se na vida Se eu errei Se eu errei Mas se peguei Tudo importa Se os teus olhos Se eu errei Se eu quiser Se eu quiser Eu me interessa Se eu quiser Se eu quiser Laura, show! Mas é um show mesmo, viu, Laura? Parabéns. Agora você vai assinar o contrato aqui com a gravadora Norte Music, que é a caneta. Assine aí o contrato com a gravadora Norte Music para você gravar o seu CD aqui. Nome completo. Enquanto isso, vamos falar de Mercadinho Montefrios. Maravilha? Vamos falar... Pode trazer tudo para cá, por gentileza. Os produtos do Mercadinho Montefrios. Maravilha! Estrepilda. Olha, já está com queijo fatiado aqui. Maravilha! Temos a manteiga da terra, o mel de abelha puro. A família cearense já conhece os produtos do Mercadinho Montefrios, do meu amigo Monteiro. É a Avenida Contorno Norte, Conjunto Esperança. Telefone ao 991-6527-23, meu amigo Monteiro. Olha esse queijo. Olha, aqui é a nata, né? A nata. Nata ótima. Mel de abelha e a manteiga da terra. Você gosta de manteiga da terra, Estrepilda? Gosta, né? Eu amo, Tato. Beleza. Olha, Estrepilda, vamos servir um queijinho para o nosso jurado? Vamos? É, vamos. Então, pronto. Mercadinho Montefrios, vendido no Contorno Norte, Conjunto Esperança, onde você encontra tudo para o seu lar. Temos uma variedade de frutas e verduras de primeira qualidade. Você encontra também frutas, polpa de frutas, embalagem para pizza. Vou repetir o telefone do nosso amigo Monteiro. É o 991-6527-23. Meu amigo Monteiro. Obrigado, Estrepilda. Estrepilda, mas vamos aqui para... Cadê a cantora? Já assinou? Já saiu do palco? Cadê a cantora Laura? Opa, querida. Está feliz? Demais. Posso dar um beijo em você? Pode. Um beijo, viu? E parabéns pelo seu trabalho, pelo seu talento, viu? Obrigada. E depois, lá fora, nós iremos combinar tudo sobre o seu CD, está bom? Calquei. Maravilha? Está. Opa, Ferreirinha. Um somzinho aqui para o Ferreirinha, meu maestro Sam. Fala aí, Ferreirinha, por que beleza? Oi. Eu tenho um amigo aqui, que nós temos uma casa de show, e eu gostaria de deixar à sua disposição para fazer o lançamento dela lá na casa do meu amigo Tureca, que é empresário, juntamente com o Edson Cobra. Você fala com o Tureca, que é meu amigo, meu irmão, e fala com o Edson Cobra, o seu lançamento vai ser na casa deles, lá no buffet deles. Maravilha. Por gentileza, é um presente nosso. Maravilha. Obrigado. Mas vamos para o nosso intervalo. Apoio Cultural. HS Baterias. Mercadinho Monte Frios. Paçoca MM. Limpa Fácil. Metro Quadrado. Autopeças Geni Baor. Mineirão Tecidos e Malhas. Loja 1 e 2. SBC. Unidos para sempre. HS Baterias. A mais forte para o seu carro. Baterias para caminhões, automóveis nacionais e importados, motos e náuticos. Temos também bateria estacionária e nosso tele-entrega é inteiramente grátis para toda a Fortaleza. É só você ligar. 3 4 6 7 0 1 29. 3 4 6 7 0 1 29. HS Baterias. A sua Moura mais perto de você. Mercadinho Monte Frios. Temos queijo, manteiga da terra, nata, mel de abelha e outras variedades. Mercadinho Monte Frios. Ficamos na Avenida Contorno Norte, no Conjunto Esperança. Fone 991 652723. Organização Monteiro. Qualidade e confiança é aqui, no Mercadinho Monte Frios. Ximã, como tu tá bem, né? Desde que ele chegou na minha casa, tudo mudou. Minha vida mudou. Na tua casa tem ou não tem? Na minha casa tem, se na tua tem, na minha também tem. Na minha tem. E na tua tem? Na minha casa tem. Todo lugar tem. Limpa de verdade. Limpa fácil. Não tem comparação. Limpa fácil. Produtos de limpeza. Limpa fácil. Limpa fácil, limpa fácil. Na minha casa tem, na sua tem. Hoje é da fábrica. Mineirão, tecidos e malhas. Fio 30 de 21,90. Lembrando que a irmã combina com as coles da malha. Chora, tartaruga, que o preço baixou. Ai, 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 ai. E não para por aí. Malha Mork de 27,99, um quilo. Olha que maravilha. O tartaruga, o tartaruga vai ter que chorar. Ai, 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 ai. Muito mais oferta. Moletinho de 21,90. Não vai para onde, tartaruga? Ai, 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 ai. Ai, dá promoção demais. Você ainda vai encontrar malha, mescla IPA de 23,99. Lembrando que as ribanas combina com as cores. Temos todas as cores. Chora, tartaruga. Ai, 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 ai. Alô, galerinha, estou aqui no Mineirão, tecidos e malhas, no Conjunto Ceará. Olha, rua 723, número 918. Você fabricante, liga para a gente, 3471-3634. Mineirão, tecidos e malha. Tem o melhor da malha 4, só aqui. Você precisa construir ou reformar sua casa? Venha conhecer o Metro Quadrados Construções, Arte e Decor. Temos as melhores marcas em telhas, além de todos os acessórios, para deixar sua casa ou apartamento ainda mais aconchegante. Churrasqueiras, fornos, tijolos e muito mais. Venha conhecer o Metro Quadrados Construções, BR-222, quilômetro 5, número 8012, bairro Tabapuá, Calcaia. Fone 9-9657-0772. Há mais de 20 anos no mercado, o Plano de Assistência Familiar SBC atende você e sua família com qualidade e respeito. Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste, dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança. Com o Plano SBC você tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade. E nos momentos mais difíceis da vida, a SBC oferece Auxílio Funerário Humanizado com equipe especializada com suporte 24 horas e frota com veículos para atendimento e conforto à sua família. Venha fazer parte dessa família você também. SBC e você, unidos para sempre! A autêntica Paçoca MM atua mais de 19 anos no mercado, atendendo as melhores redes de supercados do Ceará. Paçoca MM. Procure já o nosso revendedor. 85-3284-3314-98956-1423. Siga no nosso Instagram, arroba MMpaçocas. Essa tem sabor de quero mais! Black Fire é Black Fire! O nosso gerente tem mais promoção pra vocês! Fala, meu amigo Aquiles! Temos pretê estampado e liso de 32 por apenas 16 reais o quilo. Chora, tartaruga! Tem muito mais pra você, fabricante! Tecidos plano, olha o preço! Só 3 reais! Chora, tartaruga! Romantique estampada masculino, olha o mega preço de 36 por apenas 24 reais. O gerente doidão, meu amigo Aquiles! Chora, tartaruga! Olha, meu amigo, e tem uma mega oferta aqui no Mineirão do Tecidos e Malhas. Olha que maravilha! O polambida, liso, sabe o preço! Tá barato demais! A partir de 20 reais, a tartaruga tem que chorar! O Black Fire aqui no Mineirão do Tecidos e Malhas não para! Oh, para! Estou com o gerente Aquiles! Para por aí, Aquiles! Não! Agora foi que começou! Temos crepe chifon a 3 reais! É barato demais! Chora, macho velho! Tudo pela metade do preço! Parabéns, meu amigo Aquiles! Estou vendo que os fabricantes já estão chegando! Vamos embora! Uh! E o Mineirão Tecidos e Malhas fica aqui na Avenida Lineu Machado, 550, aqui no Jockey Club, pertinho do Shopping Jockey. Liga pra gente! 32 33 42 15! Estou esperando a sua visita! Você está precisando de peças para o seu automóvel? Autopeças Genibaú, lá você encontra todo tipo de peças e acessórios para o seu carro. Ótimo atendimento! Autopeças Genibaú, Rujo Zé Mendonça, 1441 Genibaú, fones 3294 8830, 98707 6542. Autopeças Genibaú, Rujo Zé Mendonça, 1441 Genibaú, fones 3294.